Música Vai cantar sozinho, viu? Glória a Deus! Nós estamos aqui na rua Maranhão, no Jardim Brasil, em Araraquara, no estado de São Paulo. Eles são vizinhos da casa dos meus pais e nós estamos muito felizes de ver essa criançada aqui, ó, com o violão na mão. Agora nós vamos ouvir o irmão Isaías cantando o hino, bem na comunhão. Música Glória a Deus! Música 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 Eu tô chegando, eu vou chegar Se o mundo lá fora não te dar glória à prisão Eu vou te tirar da prova, eu vou te exaltar Confundida e envergonhada, você nunca gritará Eu sou o Deus da Provinência e ela nunca faltará Por que eu te dei um novo nome e te disser vou te chamar O que pedir te darei, por isso não desista Eu tô chegando, eu vou chegar Aleluia! 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 Amém. 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 Que mesmo sem caminho, pelo mar eu vou laçar Que o mundo pujou, eu não vou desistir Que mesmo provado, não deixou de te servir Salaque, Mesaque, Avedineu Entraram na fortale e não sentiram medo Pois o quarto ou o ventrô era o anjo do Senhor Salaque, Mesaque, Avedineu Entraram na fortale e não sentiram medo Pois o quarto ou o ventrô era o anjo do Senhor É ser a fé que vem 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 do Senhor